Bom dia, a gente acordamos na rodoviária, não dormimos aqui, acordamos 5 horas da manhã e estamos aqui porque vamos pegar o ônibus para Jerusalém. Estou bem feliz, louca para conhecer Jerusalém. A gente vai pegar o ônibus 18, só que ontem de noite estava numa reflexão de que não fazia mais sentido ficar aqui se a gente não ia ficar aqui, entenderam? Então estamos indo para Jerusalém. Não vou filmar o percurso para vocês porque o ônibus treme, a janela não é tão transparente, da última vez que eu filmei não apareceu muito. Você sabe filmar através da janela? Olha só que a morte não vai ter. Gente, ele que faz os vídeos, então eu não vou discutir, né? E é isso, quando chegar em Jerusalém a gente se fala mais. Beijo. Chegamos em Jerusalém, não vou mostrar minha cara porque deve estar horrorosa que eu dormi a viagem quase toda. E a cidade é toda de uma coção, tá? É assim mesmo. É sem graça até o pão do sol, no pão do sol faz sentido. Depois a gente explica o porquê. E aí, do outro lado, o Gui disse que tem uma pão de bonita. Ali, ó. E aqui vocês já viram muitos judeus ortodoxos. É bem... Como é que eu vou explicar? É exótico. Olha, gente, o cara com arma, normal, normal, dois. É normal, olha, o outro ele atravessa na rua. Completamente normal. E depois a gente filma mais. Estamos chegando. Chegamos já aqui, né? E agora a gente desceu do ônibus. Estamos na estação do bonde esperando o bondinho chegar. Tá passando um do outro lado da rua. Agora a gente tá esperando passar aqui. O Gui, na verdade, foi comprar os bilhetes ainda. E eu tô bem ansiosa. Tá quente aqui. Mas não tá tão quente como o helado, nada. É quente como o helado. E agora a gente vai pro hotel, deixa as malas e almoçar. Eu estou azul de fome. Foram cinco horas de ônibus, de helado pra cá. E foi tranquila a viagem. Eu dormi. O Gui ficou acordado. Tadinho. Mas eu dormi a viagem toda. Então, galera, já chegamos aqui em Jerusalém. Agora a gente tá rodando. Porque estamos morrendo de fome. Será que você quer aquele preço único? Não, eu acho que não. Não? Olha, gente, o povo come muito suspiro aqui. Tem sempre muito suspiro. E aqui é uma bakery do lado do hostel. A gente tá ficando no Abraham Hostel. A gente pegou o quarto privado com o banheiro privado. A gente só ficou com o banheiro compartilhado no primeiro dia. E estamos fugindo no último. Porque não foi uma experiência... Tipo, eu não gosto, gente. Eu sou fresca, eu sou chata. Eu consigo, eu consigo. O Gui consegue, mas eu sou chata. Aí a gente tá tentando trocar só o último hotel. Essa viagem foi a viagem do desapego. Mas tem pequenas coisas que a gente não consegue desapegar. Como ter o seu próprio banheiro pra fazer a sua própria bagunça. Pra fazer o seu próprio xixi no seu lugar. Na época que eu reservei... Não tinha. Não tinha. E quando tinha era, tipo, muito mais caro. Era, tipo, triplo. Aí eu achei esse em Tel Aviv, que é muito bem localizado. Quarto bonzinho, um hotel bonzinho, mas... Banheiro compartilhado. E não é o que nós estamos querendo. A gente tá procurando em Yakisoba, um lugar pra comer. E assim que eu achar, eu filmo mais. Olha, gente, que legal. A gente tá aqui na Yafo Street. E aqui tem duas mulheres de lenço colorido. Eu acho muito fofo isso. Eu acho. E aqui é a Yafo Street. Aqui passa os bondinhos. Tem as linhas de bonde. E tem, acho que é um. Não sei, não entendi. Todo mundo começa a atravessar, então eu também vou atravessar. Porque aqui eu sinto meio doido. Gente, olha, tem kipá. Kipá é esse chapeuzinho que os judeus usam. Mas tem os engraçados. Chapeuzinho que os judeus usam. Chapeuzinho. É. Aqui tem, ó, dos Simpsons. Bob Esponja. Tem, ali em cima é, não sei. Mas tem de várias coisas engraçadas. E tem os mais bonitinhos, mais sérios. Eu quero que o Gui compre um engraçadinho, assim. Just looking. São todos muito lindos. Estamos em um lugar de comidas diferentes. Eu quero uma Coca Zero, bem. E aqui tem uns bolinhos. E aqui também tem um arroz. E a gente vai comer isso de almoço. Tomara que seja gostoso. Olha, gente, que gostoso. Dá uma delícia, né, amor? Bom mesmo. É... Molho de abóbora. E tem uma carne dentro de um bolinho. Enrolado com cebola. Também tem linhaça. Tem várias coisas. É muito gostoso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto